Entre no universo gamer com a Majestoso Store, você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda pra cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito pra Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Meus caros internautas, foi logo no começo deste ano que fomos realmente bombardeados, né, com algo que a gente nunca esperava ver tão cedo. A gente teve o primeiro trailer oficial do filme de Sonic the Hedgehog. E cara, quando se trata de um personagem tão conhecido, tão amado no mundo dos videogames como, por exemplo, o Sonic, a gente já sabe, né, que a gente espera que, ah, filme baseado em game vai ser uma porcaria. Filme baseado em jogo nunca dá certo. Mas cara, acho que ninguém esperava, né, uma catástrofe tão absurda como o que aconteceu com o Sonic. Porque o trailer foi liberado, eu acho que foi unânime. Todo mundo achou o Sonic feio pra uma desgraça. Foi realmente um combustível de pesadelos. O quão absurdo de feio era o Sonic antigo. E cara, desde então houve muito debate, já foi oficializado que eles vão mudar o visual do Sonic. E desde então a gente ficou a esmo, né, tipo, e aí, cadê o visual do Sonic? Já passaram um mês, e aí, cadê o visual do Sonic? E agora parece que temos finalmente a primeira imagem oficial. Galera, quem fala com vocês é o Leandro Central. E agora eu e o Aide vamos mostrar pra vocês as, aparentemente, primeiras novas imagens oficiais do novo visual de Sonic. E cara, a gente já pode afirmar que pelo menos já tá bem melhor do que aquele Sonic de Chernobyl que a gente tinha antes. Com certeza. Cara, geralmente, quando a gente fala de filme de jogo, a gente fala, não, o roteiro vai ser uma bosta. Não, que eles vão pegar e vão cagar a história. Mas não, cara, tipo, nesse aqui foi, tipo, o visual, velho. Ninguém esperava que, tipo, mano, como é que os caras vão pegar uma coisa que já existe e cagar? E os caras conseguiram, tá ligado? Mano, o personagem parecia que nunca tinha feito pro-herd na vida. Sabe aquele seu amigo cracudo? Então, pois é, era o Sonic, velho. Mano, o cara era muito feio, velho. E, finalmente, agora a gente tem aí o primeiro leak, né? O primeiro vazamento de uma imagem que, para mim, isso aqui é verdadeiro, né? Eu não sei pra você. Parece ser muito, muito verídico. A gente vai analisar tudo, a gente vai debater sobre o que tá acontecendo. E, antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Então, galera, é o que a gente tava falando agora há pouco, né? Só relembrando, a gente teve, no início do ano, o primeiro trailer oficial do filme do Sonic the Hedgehog. Cara, todo mundo falou dele por todos os motivos errados, porque, cara, não era o fato de que o Jim Carrey tava nele, que, por sinal, parece que é a única coisa boa do filme. Não era a questão de que, né, a história parecia estar uma desgraça, a atuação tava horrível. Não era porque o Sonic matou milhares de bebês no trailer, né? A gente fez um vídeo aqui super interessante, se você quiser ver depois. Mas não foram por esses motivos, não. A galera só falava do Sonic por causa do visual. Porque, galera, olha a atrocidade que eles fizeram com o Sonic. Você vê essas imagens, você pensa, o que aconteceu aqui? É tipo uma versão uber-realista do Sonic, tá ligado? Tipo, eles tentaram fazer uma coisa muito realista, mas que tinha as características básicas do Sonic. E o resultado foi essa desgraça que a gente vê, que é um Sonic bombado, né? Um Sonic com pernas torneadas, né? Um Sonic musculoso, com olhos separados, dentes humanos. Nossa, acho que o peraí de tudo é o dente humano, né? Não, e é preto ainda, né? Nenhum claramento não fez. E aí, o resultado final, né? Juntando todos os fatores, deu nesse combustível de pesadelos. Vinha uma pessoa normal, um humano normal, com uma fursuit, um cara furry, que gosta do Sonic. E ele falou assim, vou fazer aqui uma roupa de Sonic. Só que o cara ia pra academia, era o Bambam, e era esse era o Sonic. Basicamente, esse é o resumo do Sonic Cracudão, que a gente apelidou de Cracudão, né? Sonic Cracudão. E aí ficou, tipo, claro, mano. Todo mundo bombardeou o trailer do filme com deslikes, todo mundo transformando isso num verdadeiro meme. E, cara, o que a gente sentia ao ver aquele trailer era, mano, beleza, esse filme vai pro lixo, né? Mais um filme que a gente só vai assistir pra rir mesmo, de tão horroroso que vai ser. Só que a gente foi recebido com uma luz divina, né? Um ar de esperança foi no ar. É, os fãs não desistiram, né? Porque a gente começou, a galera da internet consertou o Sonic, né? Lembra? Que, tipo, depois do seu trailer, a galera começou a fazer, tipo, vários desenhos, várias imagens em 3D do Sonic, como ele deveria ser, tá ligado? E aí chegamos na parte que você vai falar agora, né? Exato, que foi a bênção, né? Que o diretor do filme do Sonic foi nas redes sociais e falou Beleza, vocês não gostaram do visual do Sonic? Vocês gostaram que ele fosse diferente, que nem se estão mandando aí pra gente? Beleza, então, dito e feito, estou oficializando agora que vamos mudar o design do Sonic até uma maneira que agrade vocês E até lá o filme vai ser adiado Mano, pegou, tipo, todo mundo de surpresa, né? Porque, tipo, você não vê isso acontecendo, né? Você nunca vê isso acontecendo em Hollywood Tipo, lançamos o trailer e a galera não gostou de uma coisa E eles anunciam que vão mudar pro completo o visual do personagem Geralmente a galera é meio egocêntrica, né? Tipo, eu fiz aqui, tem que ser do meu jeito, diretor, né? Esse cara não, ele quis ouvir todo mundo Exato, e aí o que aconteceu foi um feedback super positivo a partir daí A galera mandando suas ideias, a galera mandando, né? O que eles imaginavam que deveria ser o Sonic no filme E, cara, desde então a gente ficou muito na expectativa, né? Porque o filme já foi adiado, né? Duas vezes A única coisa que a gente teve foi um outro diretor que já viu o visual do Sonic E disse que a gente ia se surpreender e que a gente ia adorar ele, o novo É, e parece que é dito e feito, né? Parece que o diretor estava falando a verdade E aí o que aconteceu, galera? Foi ontem mesmo que as redes sociais começaram a borbulhar com novas imagens que aparentemente foram vazadas O que a gente tem aqui são essas duas imagens que, cara, vamos falar a realidade Parecem muito, muito verídicas de um pôster oficial do filme do Sonic E, cara, aqui a gente pode ver um Sonic totalmente refeito Que possui a qualidade em questão de texturas e animação do original Ainda tem uma qualidade hollywoodiana, não parece ser uma coisa feita por fãs Mas que, ao mesmo tempo, também é diferente daquilo que a gente viu Parece ser mais fiel ao Sonic original A gente vê mudanças como, por exemplo, os grandes olhos cartunescos juntos E as luvas, né, que o Sonic utilizava Então, cara, dá pra ver que isso daqui seria uma mistura Daquilo que eles estavam oferecendo E uma mistura daquilo que os fãs querem E, vamos falar a realidade, só de ver isso daqui Parece ser bem ferídico Não parece ser só mais uma montagem, né, cara? Sim, o que eu mais gostei é que o corpo dele Tá mais proporcional, velho A gente via que a cabeça dele era muito pequena antes E o corpo era, tipo, muito esticado Parecia, de fato, uma pessoa vestindo uma roupa de Sonic Tava ridículo E agora você vê que a proporção do tronco, das pernas A cabeça ficou muito maior, olha só Tá muito mais real, velho Eu gostei muito mais agora, sinceramente E o que o diretor falou pra mim Se essa aqui for a imagem oficial Porque é um vazamento e parece muito oficial Eu digo pra você que eu curti Eu acho que isso prova de que os caras Só precisavam de um empurrãozinho Porque o trabalho tá bem feito, velho E eu me pergunto, por que os caras não fizeram isso da primeira vez? Por que eles tiveram que errar pra depois consertar? E a gente sabia que tinha gente trabalhando lá na produção do filme Pelo menos como consultor A galera da SEGA, velho Que produziu o Sonic já E aí eu te pergunto, por que os caras não deram um toque Quando eles anunciaram o primeiro trecho? Tipo, ô gente, esse bagulho aqui parece que o cara mora na Cracolândia, velho O que tá acontecendo? Será que ninguém chegou e falou isso pra eles, velho? Ou será que existe uma hierarquia de Pô, eu tô aqui consultando Eu vou deixar os caras fazer o trampo deles e dane-se Talvez pode ser isso também Mas cara, isso aqui eles podiam ter feito pela primeira vez E já ficou bem melhor Tu entra no Google Tu pega uma imagem do Sonic E você traz pro filme, velho Pronto, já tava resolvido Ficou bem melhor Claro que a gente tem outra imagem Que tem um cartoon Que a gente trouxe aqui pra sentar outra vez Que os olhos são bem maiores A boca É tudo diferente Muito mais cartoonizado Que na minha opinião ficaria melhor ainda Mas assim, pra mim já melhorou 500% Com certeza Eu acho que esse daqui que a gente vê É a mistura perfeita Entre um Sonic cartunesco Que a gente mais queria ver Com o live action E o live action que eles estão tentando trazer Acho que foi realmente bem balanceado Todas as características principais do Sonic estão aqui Ele não parece ser um cara se vestindo de Sonic Ele realmente parece o Sonic colorista dos videogames que a gente conhece Tá ligado? Você pode olhar pra ele e pensar que, sei lá Alguma coisa parece ser meio estranha Mas sendo assim, consegue bater o olho e falar Mano, esse daqui é o Sonic Sem sombra de dúvidas Algo que a gente não conseguia dizer do outro, né Ele parecia, sei lá Um filme de terror Qualquer coisa menos o Sonic Exato, né Parecia um filme de terror baseado no Sonic Não sei Era It, a Sonic a coisa Basicamente isso, né Era muito feio, velho Era muito feio Muito feio, mano Agora até o Tails vai ficar feliz A Chikungunya vai embora Porque a gente tem uma imagem do Tails aqui no Brasil A galera aí Tava fazendo cosplay já desse Sonic, né Então, agora a galera vai ter que vender as Fursuits que estavam produzindo Porque, né Ou usar no Halloween, né Quem sabe Pode usar no Halloween Vai assustar bastante Vai assustar bastante Vai assustar bastante É só sorrir que acabou Aliás, eu não sei se o Sonic no trailer matou as crianças por causa da energia Ou por causa da feiura Eu acho que em parte feiura, hein Eu acho que grande parte feiura Pode ser, pode ser Era melhor morrer do que assistir o filme naquela versão Não quero falar real Agora, quem sabe o Sonic consiga carregar o filme do Jim Carrey Ou será que o Jim Carrey vai carregar o filme? Olha, eu acho que agora o fardo sobre a qualidade do filme não tá mais 100% no Jim Carrey Acho que agora o próprio Sonic talvez transforma até mais É... tem engraçado falar isso Mas o fato do Sonic tá mais cartunesco Tá mais expressivo dessa maneira Abre possibilidade de, por exemplo Eu consigo imaginar esse Sonic sorrindo E não me dando pesadelos Que nem era o outro Sonic que tava com dentes reais Depende se ele tiver dente, né Então, vamos ver como eles vão fazer esses dentes, tá ligado Se não for que nem o primeiro Sonic A gente já vai ser melhor, entendeu Porque essa questão dele ser mais cartunesco De ele ser mais caricato Mais parecido com o Sonic original Abre a possibilidade dele passar emoções diferentemente Do que, por exemplo, era aquele Sonic original horroroso Claro que não foi oficializado por enquanto No momento da gravação desse vídeo Que são imagens oficiais Mas, cara, é muito, muito parecido com algo verídico Eu realmente acredito, finalmente, que isso daqui é um vazamento real E até lá, o que a gente pode fazer agora É esperar um trailer oficial, né Estamos no agora até agora De um novo trailer do filme do Sonic Agora com os visuais em animação, né Mas, baseado nesse vazamento, cara Se for isso daqui, pode ter certeza que já tá bem, bem melhor E acho que com certeza já vai agradar muito mais gente do que antes Não é mesmo? Concordo Portanto, galera, agora que vocês estão vendo aí o novo visual do Sonic vazado Eu pergunto pra vocês Qual que é a sua opinião em relação a ele? Você acha que de fato tá bem melhor que o original? Você preferia o Sonic de Chernobyl, o Cracudinho? Você preferia uma coisa mais cartunesca? Deixe a sua opinião nos comentários Bora rebater, porque eu quero saber o que vocês estão pensando Sobre esse novo visual do Sonic, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações Pra não perder nenhum upload aqui da central Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia E uma boa sorte nos campos de batalha Até mais